Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Mas eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ouvir, vem, vem Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Preservo gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Olha a gente nessa cama de novo, de novo, de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Mas eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Da nadinha Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Acho que é melhor eu não aprender, viu? Toma, toma!